Eterno é Valdo Alves Eles entendem que é importante que a perícia do Estado da Bahia nos dê um apoio e nós não vemos problema algum, né? Toda a ajuda atrás, para os dentes, partindo de uma instituição oficial, ela é sem dúvida. O secretário, a polícia trabalha com bravo? Não, a polícia trabalha com a verdade real. Quanto mais cedo a gente se esclarecer, tudo melhor para todos, a gente vai dar uma resposta aos pais, a toda a sociedade sexualizada da República. Mas o mais importante é que a gente tenha um trabalho bem feito, que a gente demonstre sem nenhuma dúvida ao Ministério Público e ao Justiça, e quem cometeu, quais foram as pessoas que cometeu, foram aquelas e por quê? E como é que o governo? Então, a gente trabalha para esclarecer de forma mais rápida possível, mas se tiver que demorar um pouco mais, a gente vai fazer um trabalho bem feito e essa é a nossa missão. Vamos buscar a verdade real dos fatos. O secretário está demorando para que essa resposta apareça. Quais são os assessores da sua estratégia? Olha, o caso é um caso complexo. Tinha mais de 1.500 pessoas na escola. Nós não vamos discutir aqui o médico da investigação. Eu quero que nós temos quais são as minhas privadas comentadas. Vocês conhecem o trabalho da polícia, da polícia. Ao final da investigação, nós vamos demonstrar tudo. E eu, a gente, pessoalmente, esse caso terá a esclarecida. Agora, como eu disse, a gente só tem um trabalho profissional, o trabalho técnico, e eu tenho certeza que a polícia-guerrante é a polícia científica, tem condição de fazer uma delasional com a determinação da autorização. A possibilidade do governo da polícia, a polícia de que é o governo da polícia do governo do governo da Bahia? Olha, o outro recaminhamento dessa conversa foi justamente por espadas e viatrins, que disseram, fizeram um plantado breve no governo do estado da Bahia. e eles se colocaram à disposição para ajudar. Então, o compromisso que eu, o exército, o governador do Estado assumiu que esse contato vai ser feito, nós vamos pedir o apoio. Toda a ajuda que vier, ela é bem muda. O compromisso que a gente faz para parar de trabalhar. Esse é o primeiro compromisso. O segundo que eu acredito é que nós não vamos nos dar um contato a qualquer preço para poder dar uma resposta entre a política, entre a sua parte. Nós vamos trabalhar e nós vamos nos dar um desresponsável por esse mesmo contato. Obrigado. Obrigado.